Nossa, mas que bonita que você tá, Camila. Você tem um encontro marcado hoje? Não. Um encontro com... Brad Pitt? Que isso! Prazer, Brad. Oi, Pedrinho, meu amor. Oi, tudo bem? Tudo e você? Tô ótimo, vai. Adriano, Camila, estou feliz. Você tá feliz? Por quê? Estou felicíssimo. Porque hoje saiu a nova lista de finalistas de Jabuti. Estamos entre os cinco finalistas. Olha, que alegria. Muito obrigado, muito parabéns. Esse parabéns não é para a Monstra. É um parabéns para o André Quintagal aí. Tô torcendo muito pra que ganhe. Porque é um reconhecimento do trabalho desse cara aqui. Que tava há 15 anos afastado dos quadrinhos, assim, né? E voltou com esse dois pés no punhete. Que é, sei lá, é o mais próximo de uma obra-prima, né? Que a gente pode chegar. E... Sou apaixonado por esse bicho. Espero, quero muito que ganhe. Tá concorrendo com grandes... Com grandes lançamentos aí, ó. Brega Story também tá concorrendo. Escuta a famosa Márcia. O... Cidão de pequenina. Não, o Manual do Minotauro, da Laete. E a menor distância entre os pontos de fuga, eu acho. Do Gabriel e do João. Acho que João é o nome do desenhista. Agora, espero muito que nós ganhemos. E se a gente não ganhar, tomara que o Gabriel ganhe. Porque tem que ser... Tem que ter sangue novo ganhando as coisas. Quem já ganhou, ganhou. Já tem, já. Já. Agora, além disso, vou aqui, abrir umas caixas que já chegaram aqui na Polini. Chegou uma novidade. Mas, nossa, tô feliz, hein, Dri? Tui? Feliz. Pedro? Tô feliz. Estamos feliz. Estamos feliz. Antes de abrir as caixas da Polini, mostrar aqui que chegaram algumas outras coisas. Ó, tem... A gente fez a Feira Miolas esse final de semana. A gente levou os prints pra venda lá. Então, ainda tem o print aqui, ó. Vamos vender agora a 40 conto. São os últimos, tá? Do ano 2 e do ano 3. Tá bom? Então, você... Pode comprar aqui com nós. Aí, eu trouxe também o Batata Quente do Gerlach, que saiu pela M Marte, a editora do Marcio Paixão Jr. Isso. Que é do podcast Raio Laser, tá? Também uma paródia do Homem-Aranha aqui, bem louca. O Gerlach, pra quem não conhece, é um dos gigantescos nomes do gibi nacional underground, assim. O cara é muito foda, o cara tem uma visão, assim, foda. Posso fazer um acréscimo sobre isso? Por favor. Tem uma coletânea dele, gente, disponível. Vê lá, Pé de Cabra, que é o Pina Coreral. Rudimentos de linguagem. Tá aqui, ó. E até onde eu sei, só tem na loja Monstra. Tem na Monstra. Talvez tenha alguma coisa na Ogre ainda, mas tem na Monstra, tá? Você pode comprar esses dois aqui, ó. Aqui na Monstra, aí você vai conhecer aí. Carreira de um cara muito foda. A gente trouxe também lá na feira, uma reposiçãozinha dos estranhos hóspedes do Hotel Necanor, que o Pedro adorou, né? Eu adorei, muito bom, vale muito a pena. Do Flávio Polini. Aí, eu trouxe também meio quilo de café que eu comprei lá, naquela punha purada de dólares. Não sei o que eu comprei, mas comprei. Aí, encontrei, reencontrei meu amigo Pablo Carranza. E ele trouxe, mandou aqui pra gente, três gibis do Zé do Caxote, pra venda aqui, tá? Tá a 80 contas esse bonequinho. Um bonequinho de pano, vem com o caixote aqui atrás e um adesivo. Vale muito a pena. Você, comprando, você apoia também o mercado nacional do Brasil. E o Pablo Carranza também mandou aqui, ó, o novo gibi dele, Jaiminho, de volta a Tanga Mandápio. E tem todos os personagens do Chaves aqui, é muito louco, mano. Tá ligado aqueles personagens B, assim? Dessa vez ele não evitou a fadiga. É, ele não evitou a fadiga não, mano. Tô louco pra ler, não li ainda. Ó, o Zé do Caxote aqui, tá? E também trouxe o baú das mágoas do Carlão, tá? Ele deixou esses cinco aqui pra gente. Então, maravilha. Esses são os gibis mais novos, da ala mais independente do Brasil brasileiro. E agora vamos mostrar pra vocês as caixas da porina que chegaram. Essas duas caixas aqui, eu acho que são ônibus, hein? Eu não estava errado. Star Wars! As eras de Star Wars. Olha que capa muito louca. Tá que doido? Porra. Muito legal. Lindo. Ó, acho que abriu cinco e vinte, hein? Não sei. Na verdade, não. Não sabemos. Não sabemos. Enfim. Tá aqui. Esse aqui, as eras de Star Wars. Essa caixa. Vocês vão ver o que que é. The Fast No. 2. Caralho, que louco, hein? Nossa. Nossa, que capa bonita, mano. Linda, né? Cores bonitas. Olha. Mais rápido do que uma bala. Mais parada do que um trem. Sei lá. Ai, aqui, essa caixa. Vieram. Olha, miranha. Naruto. Uma verdadeira história de Itachi. Tá? Então, é uma light nova do Naruto. Tokio Go, número 10. Missão Família Yosakura, número 5. Tomei resfriadinho. Mas eu acabei de fazer o teste de Covid e não tomei Covid. É porque eu tomei friaz só a semana inteira. Então a gente volta com a hashtag MelhorasGui. 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 Porque o que é... Umas semanas atrás eu tava ruim, agora eu fui ruim de novo. O que é usar um agasalho ou tomar um remédio, um xarope? Não, tomar friaz é mais legal. Ah, tomar friaz é mais legal. Olha. Coleção Marvel 40, o Homem-Aranha número 7. Idade das Trevas. Olha aí, que louco essa capa. Nossa, achei que era o Mike da Dado de Jor, mas não é não. Bem, Idade das Trevas. Gotham. Olha, Gotham Knights, número 1. Urra, Saga do X-Men, número 5. Olha aí, Cerco dos Heróis, Reina do Demônio. 1 de 2. Tá? Opa, olha o Miranha. Lanterna Verde. Gladiadores Esmeralda. Show de bola. Vou deixar esse aqui, vamos ver o que tem aqui embaixo. Muitas revistas. Ah, Superman número 19. Olha que da hora esse capa. O Superman 19. E aqui embaixo, Demolidor 8. Tá? Vamos pra próxima caixa? Vamos. Aqui é a última caixa. Mais uma caixona. Mais um caixote. Olha o meu cofrinho. Opa. Ó. Eita. Muita coisa, meu. Fechada. Ó. Venom, número 1. Doideira. Aqui. X-Men 51. Uma boa ideia. Todo mundo morto, só uma meninazinha no meio. Opa. João das Fábulas 2? João das Fábulas 2. Aê. Entregal. Chegou. A Era de Prata. Número 2. Os Melhores do Mundo, volume 2. Volume 2. Olha só. Conan, as tidas de jornal. Que legal, hein? Roy Thomas, John Buscemi, Ernie Chan. Tá? Então, Conan, aqui. Aqui o Coisa. O Cernado do Demônio, o Venom. Eita. E agora? Agora. Mister No Omnibus. Olha lá. Aquele que saiu em três volumes, agora num volumão só. Maravilhoso. Muito bom. Tá? Você gosta, Drey? Muito bom. Muito bom. Recomendo. 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 Então, essas são as novidades, tá? As novidades da Monstra. Você pode ficar por dentro da gente e curtir o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube aqui. Ficando feliz. Estamos felizes. Todas essas novidades vão pro site com 20% de desconto. Tudo bom, patrão? Logo, logo. E vamos ficar na torcida. Porque dia 24 estaremos lá. Formar paciência.